No meu coração, eu tô me cagando, eu tô me lixando, vocês pensam de mim, porque na verdade todo mundo lá fora sabe o que eu fiz, por que eu fiz. Eita, meu povo, presta atenção que a Marcia Fu tá botando o pau pra atorar pra cima da Alice, hein? Tá rolando dinâmica na Fazenda ao vivo e eles têm que chamar uma pessoa e dizer quem eles levam pra vida e quem eles querem que vá-se embora da Fazenda 15 imediatamente. A Alice chamou a Marcia Fu ali e tomou-lhe uma descascada e a Marcia Fu mandou o recado, que não foi só pra Alice não, foi pra todos os piões. Ela falou bem assim, olha, eu tô pouco me lixando, entendeu? Pra vocês, eu não quero nem saber por que eu tô cagando e me lixando pro que vocês pensam de mim, falou a Marcia Fu. E ela disse, ó, todo mundo lá fora sabe o que eu fiz, sabe por que eu fiz e quando eu fiz, e é isso que interessa, falou a Marcia Fu. Ela falou o quê? Que o povo ali dentro quer taxar ela como doida, quer taxar ela como louca e que isso não tá colando lá fora. Disse que o público tá vendo, que estão taxando ela de mentirosa, de falsa, mas que o que importa é a opinião do público aqui fora. só pra ver. Só pra ver.